O 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 Quero vos dizer a saúde do partido. A saúde. Esse trabalho deviam continuar. Isso chama-se unidade não nacional, aquela coisa de queimar fogo andar aí. Essa aqui é a unidade. Unidade no sofrimento. Quem vos deu dinheiro aqui? O delegado para vos convidarem. Deu alguma coisa? Por isso que esse chama-se a unidade. Sem nada, mas as pessoas estão juntas. Na outrora era difícil apanhar jovens desta natureza. Só estavam uns de 50 anos para cima, 40 e tal, mas hoje até temos 15, 18 anos para dizer que a nossa revolução não parará perto. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não Aplausos 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 Aplausos